Fala, ouvintes do Rock Mania, tudo certo? Aqui quem fala é Cássio Casarim, correspondente do programa. Hoje estou em Floripa, onde entrevisto o Caio Mac Bezerra, vocalista do Project 46. Primeiramente, Caio, seja muito bem-vindo ao Rock Mania. Cara, é uma grande honra aqui estar com a... Vou trocar essa ideia, né? É legal pra gente, é legal não só com o Project 46, mas toda uma cena, assim, que eu acho que o trabalho que vocês fazem é do caralho, tem que... Acho que precisava demais, né? Quanto mais informação pra galera que gosta de metal, de rock em geral, né? Se munir de informações, porque a galera, tipo... Antigamente, né? Quando a gente não tinha internet, a gente já sabe e dava o jeito, tá ligado? E hoje, como a informação tá chegando, a galera ficou meio preguiçosa. Então, mano, acho que tem que metralhar a cabeça da galera de info, né? Trazer novidades que antigamente a gente procurava em revista ou em fanzina, essas coisas. Mano, tem que chegar, porque tem uma galera nova que tá vindo aí, de uns anos pra cá, logo depois, pós-pandemia, que tá vindo gigantesco. Então, tem que trazer esses caras pro nosso time. Os que já gostavam na pandemia tiveram que dar aquela segurada, né? E voltaram com tudo, né? A pandemia, ela foi um divisor de águas, assim, né? Agora, ainda bem que sobrevivemos aí, né? Então, voltamos à ativa, pegando fogo, né? E cara, o lugar que a gente tá indo agora tá sempre cheio. E aí, mano, pra gente é super gratificante. Eu gostaria que tu falasse como é que tá sendo essa tour, que praticamente tá passando por todas as regiões do Brasil, né, cara? Isso aí foi uma ideia, a gente e o Jeff em conjunto, que a gente sempre quis fazer uma tour, assim, mas a gente nunca teve uma logística, uma arquitetura, assim, um jeito de fazer um esquema... Porque o Brasil é muito grande, né, cara? E a logística aqui é extremamente cara. A gente ficava ali, mano, sempre, sempre com o saco receio, com o pé atrás, a gente falava como vai fazer esse bagulho, se vai ter estrutura, se não vai ter estrutura, como é que a gente vai fazer... Aí a gente, mano, vamos levar tudo. Aí a gente levou, que a gente... Iluminação, mesa de som, tudo, a porra toda. Pegamos um busão, botamos... A gente, Odeon, ElectriMob. Que massa. Mano, bandas do caralho, que fizeram uma puta correria, foi foda pra caralho. Já no primeiro show que foi em Aracaju, já foi, tipo assim, o Abre Alas... Fodaço, cara. Foi ali que a gente falou que vai dar certo. O Nordeste é muito foda. Aí já tinha feito um antes, mas não era... Eu falo que faz parte da turnê, mas não é tão ligado, mas foi o princípio que foi e começou em Porto Alegre. A gente fez uma opinião que foi do caralho, né? E já tinha arquitetado já a turnê inteira. Mas a gente não podia falar que tinha dado a certa. Aí tem a parte do marketing, né? Lógico. Que é a parte que, fora do artista, né? Hoje em dia a gente tem que fazer tudo. Aí... A gente, mano, já fez isso. Teve um show em São Paulo que foi um CCJ que também já deu um outro grau. Quando a gente chegou em Aracaju, mano... Casa cheia, do caralho. Puta no calor, lógico, né? E pra variar o nosso show, o que aconteceu? Queimou a condicionada. Mas foi foda, do caralho. Assim, a recepção de Aracaju foi foda. Recife foi do caralho. Mano, todas as praças do Nordeste ali foi bem animal, assim. Tipo, a gente teve o fã em peso, assim. Todos os lugares. Todos, todos, todos. Aliás, eu tô até editando um 46 na estrada falando desse braço do Nordeste, né? Que começou em Aracaju e o último show que ia ser em São Luís. A gente teve que, infelizmente, cancelar por falta de infraestrutura local, né? Porque, assim, a gente teve que focar na nossa segurança, na segurança das bandas, na segurança do fã que tava lá. Tipo, a gente, quando a gente viu por foto, né? O cara mandou umas fotos lá, bem arquitetada, né? Aí, quando a gente chegou na hora, não, não dá, cara. Só tem uma tomada. Você tá maluco, sabe? É, era numa ladeira, com vários paralepíptos. O ônibus não conseguia acessar. Aí, o que a gente fez? Cancela aqui, mas vamos marcar um outro. A gente não vai deixar a galera de São Luís na mão, né? Porque, mano, a galera não tem nada a ver. Isso aí foi falta de organização do cara que tava querendo organizar, entre aspas, galera. O desorganizado querendo organizar. É que nessa área tem muito o aventureiro, né, cara? Sim. Mas, assim, de tudo, do braço do Nordeste, tudo foi foda, cara. Tudo deu certo. Teresina, mano, muito foda, assim, um lugar mais próximo do sol. Quente para um caralho. Eles subiram o palco. Mano, eles subiram o palco. Tavam 35 graus. A meia-noite, tavam 35 graus. Imagina, como o bagulho é quente, velho. E o pior é que, no pico que a gente tocou, que é o banho do rock, a casa é legal. Tem uns PA ali, é gigantesco. Cara, é uma história de família ali, o cara construiu. Era fazer um estúdio para os filhos, que foi aumentando, foi aumentando, foi meio aí. Vira uma casa show gigante, cara. E do lado do palco, na frente do cara, mas assim, tem uma piscina. Cara, mas a gente falou assim, vocês sentarem nessa piscina, a gente não sai mais. Nossa, que show que é nada. Então, não, não. A gente preferiu ficar de boa, né? A gente nem entrou, mas foi um showzão foda. Foi o Natal, foi do caralho. O Maceiofo do caralho. Mano, teve os day-off que a gente fez antes de ir para a Fortaleza. Que a gente foi lá para uma praia que chama Taíba. Vai estar tudo documentado certinho no 436 da estrada lá, que em breve eu vou soltar. Que massa. E, mano, fora o Nordeste, quando a gente voltou a gente fez Campinas, Santos, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi foda, o 4-6-Fest lá. Primeiro que são o 4-6-Fest lá no Rio de Janeiro. Ontem mesmo, a gente tocou aqui em Curitiba, que foi, mano, meu Deus, foi foda para o caralho. A carro cheia. Ficamos um pouco apreensivo porque estava chovendo, mas depois... Clariou. Ih, mano, casa cheia, lotada, a galera cantando em peso. Aí, quando é assim, é até fácil. Parece que você está jogando videogame com o hack, né? Com o truque, aí foi de boa. Hoje a gente espera a mesma coisa que aconteça aqui. Mas todos estão, todos, a casa está cheia, sabe? A gente está conseguindo fazer aquilo. Aconteceu com a gente no começo da carreira, de levar bandas novas. E a galera está consumindo o som dos caras para caralho. Eles não estão consumindo o som como o Mersh. Que é uma missão nossa, assim, que a gente sempre falou assim... Isso aí é a sobrevivência da banda, né? Claro, claro. Mas a gente tem que levar uns caras junto com nós. Sim. E sempre a Bini Magic, desde não só o Odeon e o Electri Mob. Tem o Cryer, o Black King, que vai tocar hoje também. Tem, mano, o Xt, que é uma banda foda. O Recony Hour, do Rio de Janeiro, sabe? Mano, várias bandas cabulosas, assim. Tipo, o Red Spawn, que é uma banda de Fortaleza. Que é, mano, cabulosa, assim. Toca pra caramba, um estilo meio grunge que eu gosto. Eu acho, é... Se não me engano, acho que isso é o de Natal. E aí a turnê vai terminar em Manaus. Eu vi, foi adicionado, né? É, em Manaus, em Manaus, em dezembrão. Aí depois, é, férias. Aí depois nós pensamos no outro álbum e vamos que vamos. Que massa, cara. Eu queria que tu falasse um pouquinho também do show com o Machine Head, né? Nossa, que pra mim foi às 49 do segundo tempo. Mano, eu não acredito que tu falou isso. 45 do segundo tempo. Mano, foi muito, assim, em cima da hora. Eu lembro que ele já tinha agendado, feito o esquema de viajar. Vou viajar com a mulher, tal, não sei o que. Vamos aproveitar, porque é o único que o final de semana quer estar livre, né? Então vamos viajar, pá, não sei o que. Mano, já tinha visita cruzada, coisa toda, sabe? Ia pegar onda, acordar cedir pra pegar onda. Aí, a quarta-feira, logo depois do meio-dia, assim. E eu entro no grupo da banda, né? Tá lá o bafo falando, assim, ó. O Robby, quando eu bati de olho, de relança, eu entendi que o Robby, enfim, tinha chamado a gente pra fazer uma agenda. Entendi. Não o show. Aí eu olhei de ela, tipo assim. Ah, vamos fazer uma agenda. Ah, os caras, puta. É legal, né? Aí eu mandei, qual o som? Aí quando eu li direito, eu falei, é, pra fazer o show? Porra do caralho! Mano, é foda. É foda, eu toque mais ali no hall, as vezes de casa cheia, puta estrutura foda. Não só da Honor Sound, que tava lá também, já, como apoio, né? Mas a banda dos caras também, a equipe dos caras, toda uma gente boa. Eu já conhecia alguns membros da equipe do cara, aqui de longa data. Sim. Então a gente tava em casa também, tá? Acabou o show, velho, o cara, ele assistiu uma parte de som do palco, elogiou para o caralho. E no outro dia a gente fez, tipo, um rasco, né? Vixi, aí deixamos gringo brasileiro. Que massa, velho. É, foi, mano, trocamos uma ideia, assim, virou, foi o próximo, foi uma coisa muito genuína, assim, não foi um negócio, não foi aquele negócio nada forçado, nem nada, assim. O cara viu o nosso som curtiu e chegou pro bafo e falou assim, ô, chama os caras pra tocar, vê se os caras tem tempo. Ele, puta, aí o bafo, né, não sei se ele respondeu desse jeito, mas eu acho que ele imaginou e falou assim, puta, mano, mas hoje é quarta, o show vai ser daqui três dias, nem isso, tá ligado? O show foi no domingo, assim, pô, os caras já se utilizaram na vida dos caras, né? Vamos ver. Aí na hora, rola, faz o show? Mano, ninguém falou não na hora, os caras falam assim, nossa, demorou, tal, por quê? Não, como aí, vai, pá, a gente também já tava afiado, vindo de uma porrada de show. Sim, 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 foi do caralho, foi do caralho, sim. Foi só elogios, assim, galera, foi foda, foi fora mesmo. Pô, sensacional. Cara, não podemos deixar também de comentar que essa tá sendo a última tour do Jean, né, cara? Ah, sim. Que é um dos guitarristas e fundadores da banda junto contigo, né? Porra. Eu queria que tu falasse um pouco como é que foram esses anos, né, de convivência, que eu acredito que ele deve ser um irmão pra ti, né, cara? Pá caralho. Tanto que é o... E a falta que ele vai fazer pra banda. Eterno, eterno. Porque a ideia da tour foi justamente fazer uma despedida pro Jean, né? Que ele falou, chegou pra gente e falou assim, ó, cara, pra mim não dá. Por mais que o Jean é o mais novo da banda, mas ele é o mais velho, né? Tipo assim, em termos de condicionamento físico. Então, aí ele falou, cara, quero fazer outros projetos. Esse bagulho de ficar na estrada pra caralho, assim, tem que ter uma certa infraestrutura X, Y, Z, porque senão pra mim não dá, que não sei o que, aí a gente tem, lógico. Mas assim, a gente não pode simplesmente botar uma nota e você sair. Ele, não, vamos pensar numa coisa. Aí o Jean falou, vamos no Newt e agradável, já não queria fazer uma tour? Fazer uma tour de despedida do cara. E pronto, mano. E tá sendo, mano, maravilha, né? Tipo, não tá tendo... Pelo contrário, cara, tinha mais treta quando ele tava fixo na banda. Aí quando ele vai sair da banda, como é um clima de paz e amor, eu falei, mano, vou começar a falar, cada ano tem que sair alguém. Então, eu não sabia, sabe, pra... Lógico, né, brincadeira, né? Mas assim, mas o... Mas, mano, todo esse bagulho tá rolando. O clima no palco tá, tipo, um aloprando o outro, tanto que você vê um olho no meu cara dando risada, assim. Que massa. Por mais que tá dando, às vezes pra gente tá dando umas merdas, né? Mas, mano, a gente dá risada na hora, um oló pro outro, sabe? E continua, e tá foda pra caralho. O último show dele vai ser em Manaus mesmo. A princípio, né, a gente ia fazer o último show, ia ser no Carioca Clube em São Paulo. Sim. Aí como entrou essas datas, ele não, mano. Vamos até... Vamos em dezembrão e é nóis. Massa. E eu não sei se tu pode dizer, substituta alguma coisa? Cara, a gente tem pensou nisso, cara. E, mano, e o pior, mano, fica até puto com alguns fãs, né? Ah, tem uns caras talentosos que já mandaram projeto, mandaram, tipo, assim... Ah, imagina, no dia que foi postado, a gente já tinha mandado... Mano, eu não tinha nem esqui-friado o post. Sério, nem esqui-friado. E o cara mandando, eu sou um fã da banda, eu gosto do par do caralho, eu escuto aí o meu trabalho, que não sei o quê. E vários caras fodam, né? Os caras, sabe? Os caras pica mesmo. Sim. Tinha até cara de fora, tipo, teve, apareciam uns dois chilenos, uns três argentinos, sabe? Que legal. Porque os caras, tipo, não teve... o nível ali era tava de hard pra cima, então são os caras bons. Mas chegou a hora que eu falei, ó, mano, nem postou direito, cara. Eu, velho, eu espero até vir na turnê, pelo menos, pra gente pensar nisso, né? Sim, sim. Mas, assim, a gente não pensou em nada, não pensou. Vamos decidir depois. Acho que a gente vai usar aquela camarinha de final do ano, ah, bom, Natal, amor, festa e coisa. Aí depois a gente pensa. Claro. E lógico, que isso vai também, vai coincidir muito com a gravação do próximo álbum. Tem algumas músicas que a gente fez, tá, não tá, não sei o quê. Sim. Algumas que ação que eu fiz com o Jean, mas, como a saída dele, o arranjo não vai sair, a gente vai ter que dar uma reformulada nessas, pegar nessas músicas, mas tem muita música que não entrou no 3, por exemplo. Sim. Que a gente vai colocar, e a gente vai ver nesse andar da carruagem aí, pra ver se a gente tem uma desses. É que assim, os 3 álbuns precisam autoguitar, enfim, não tem como. Tem banda que... Não tem como. E a gente não é muito daqueles caras de ficar soltando bagulho no sampler, né? Que, pra mim, fica muito pó mole. É uma opinião mídia, né? Tipo assim, não tem... Sim, sim. Tem várias bandas de amigos meus que fazem isso, não sei quem, mas assim, mas eu, meu lado, achisco nessa hora, grita aqui, e fala assim, ó... Não! Para onde dá? Toca essa porra! Não é que você fecha o botão, mas toca! É, não, tá louco, tem que ser, né? Então, a gente tem muito disso, né? Mas, mano, tá saindo, tá sendo super natural, não tá tendo treta, não tá tendo, tipo, discussão, com o dedo na cara. Pelo contrário, tá tipo, estamos te ajudando pra caralho, assim, ó, o que você precisa? Vamo aí, vamo aí, vamos facilitar, velho. Porque, mano, afinal, eu conheço o Jean quando o Jean tinha topete, né? Tipo, eu tava na escola, conheço o Jean e devia ter uns 12 anos de idade. Por aí, e moleque sempre foi moleque prodígido, né? Sim. Então, ué, uma história que não começou no começo da banda, foi bem antes, foi bem antes de tudo, foi bem antes de tudo, rolê, sabe? Que legal. Coisa, uma coisa de família mesmo, assim. Então, tinha que fazer um desfecho... A altura. A altura, sabe assim? A altura. E a gente fez essa torneia e tá sendo sucesso pra galera, todo show fica... Fica Jean! Fica Jean! Eu me imagino, eu me imagino. É foda, é foda. Tem que ver que ele, tipo, fica caralho, né? Mas ele fica tipo... Me lembra um bagulho que é muito foda, que até aconteceu aqui em Santa Catarina, um cara que é mito pra caralho, o próprio Guga. O Guga, ele parou porque o físico dele não aguentava. Sim. A mesma coisa do Guga, ele falou, vou ter que parar porque, velho, tem meus problemas, né, cara? Tem que resolver meus problemas de saúde, tem esse bagulho e pau no gato, né? Mas não era lá, tipo assim, nossa, seu cara vai me ver. Não, é outra coisa, é cansaço de correria mesmo. Claro. O estresse de tá na caminhada antes. Não é pra qualquer um, é punk, é punk pra caralho. É punk pra caralho. É, é bonito. Eu queria saber como é que tu define o estilo do som do Project, cara? Porque ao meu ver vocês criaram um estilo, pelo menos aqui no Brasil. De repente na gringa, ah, tem bandas que lembram, não sei o quê. Mas quando vocês lançaram o primeiro disco, como é que tu define, cara? Acho que é esse mix da coisa toda, né, cara? Tem samba, tem maracatu, tem metal pra caralho, tem rap, tem umas partes que lembram até um pouco de trap, mas alguma coisa assim, tipo assim, tem muitas coisas aí. É um mix geral que joga no liquidificador e mistura tudo. Claro. Mas aí a gente auto-se define em uma banda de heavy metal, cara. Não é assim. Aí numa brincadeira entre nós, foi uma das perguntas logo no primeiro show que a gente fez, que a gente começou lá em entrevista e tal. Teve um jornalista que perguntou a mesma coisa. Aí o Jamba e metal soco na cara. Aí ficou metal soco na cara. Tanto que eles ficaram até adotados, né? O Bruno de Falecix é no metal soco na cara. Ah, que mal. Falei, que mal. Ali mal, fudido. E a gente, mas a gente se entregava em uma banda de heavy metal, cara. Que simpatiza com um monte de som, né? Claro. Que deu uma identidade pra gente isso aí. Sim. Pelo fato também de ser em português, né? Pro Brasil. Sim. E ter essa mistureba, né? E falar das coisas que acontecem aqui. Não fazer um... Que isso que acontece muito, né? Eu não culpo também as bandas nada. Porque você já cresce escutando muitas coisas de fora. Sim. Aí você acaba abençoando a cultura de fora. Mas você não pode esquecer daqui. Claro. Então a gente tem que mostrar a nossa realidade daqui. Como que é as coisas, né? Certo. E os caras são exóticos pra caralho. E aí, mano, é foda. A gente tocou música gongona gringa. Fizemos uma turnê em América Latina. Os caras pira. Os caras pira. Tanto que a ideia é lançar esse próximo álbum e já começar a fazer uma turnê na Europa. Ah, legal. É, fazer por lá. Pra ver como o bagulho funciona, assim. Claro. Ver a reação da galera, essas coisas. A gente tinha falado agora um pouco de compor as letras em português. O último disco, o 3, foi gravado em inglês também? Também. É isso? Foi, foi. Mas não foi lançado, né? Foi, foi lançado. É, foi lançado. Mas ele foi lançado depois de português. Certo. A gente deixou lá. Ficou uns 6 meses no português. Depois a gente fez esse inglês. Que era mais... Que na verdade a gente queria lançar. Pra falar a verdade. Seria mais um cartão de visita. Sabe assim? Sim. Pra eventos de fora, esses negócios assim. Porque querendo ou não, português é uma língua mundialmente falada, né? Sim, sim. Então a gente fez o inglês, né? Pensando nisso. Mas... A gente trocou pra português que na verdade a gente teve aquela ideia, tipo... Ah, tem que ser inglês, tem que suar inglês, porque... É, todo mundo tem essa. É, achar. Até que ultimamente agora as bandas estão começando a cantar mais em português. Mas sempre teve esse pensamento. É... Mas... Foi na gravação do primeiro álbum. Que ia ter uma música aqui, ia entrar numa Hidden Track. Que ia ser essa música em português. Mas a gente gravou o solo ficou tão legal. Que é... Tipo... Tipo, mano. Foi uma regra pra essa porra inteira em português. A gente gravou muito tempo em português. O bagulho foi foda. No show de lançamento desse álbum, a gente já dá... Já dá sold out no primeiro show. No Inferno Club em São Paulo. Aí eu fico, mano... Fechou. Fechou o sinal. Com certeza. É, esse é o sinal. E foi do caralho, assim. Até hoje a gente... A gente tem ideia. Eu tenho uma ideia também nesse próximo álbum de fazer umas músicas, tipo, mano... Chamar uns feat. Mas só uns bagulho... Tortos, assim. Tipo assim. Não é tipo uma linguagem... Lógico que vai ter que ter um pouco de inglês. Mas eu achei que fazer... Se eu fazer um som tipo... Espanhol. Eu chamo o japonês. Chama não sei o que. E faz um som inteiro. Sim. Eu acho que ia ser uma... Uma mistureba maluca, né? Eu acho que... A gente acha da hora. Misturar as coisas. É massa. É. E... E... Lógico que não pode soar tosco, né? Mas é assim... Sim, sim. Tem que ver o resultado final, né? É. Mas a ideia é... Sempre fazer em português. Os próximos álbuns. Fazer álbuns sempre. Não é tipo assim... Lógico que vai ter algumas músicas que tipo... Que eu já tenho um monte de letra na cabeça. Que eu já pensei no bagulho. Não posso dar spoiler. Vai ter uns bagulho... Meio que a galera vai falar... Caralho! De onde que saiu essa porra, velho? Então... Mas é... Já tá nos pensamentos. Mas português sempre vai ter. Lógico. Conte-nos um pouco como foi compor as letras do 3, cara. Porque elas são letras atuais. Como dos outros discos. Porém, ela tem uma temática assim mais humana, né? Que fala mais de saúde mental. Sim. De correria. De luta, né? Da vida. Queria que tu falasse um pouquinho disso. 3, na verdade. Quando a gente foi gravar... Ele... A gente foi gravar em Los Angeles, com o Adair. A gente foi gravar ele. Aí só tinha... Só tinha duas músicas prontas, né? Assim. Aí foi tudo criado lá. E eu fiz as letras lá. Com a ajuda... Também dos caras. O Rafael Yamada também... Mesmo fora da banda, ajudou a gente pra caralho. O Digi. Que legal. Que é aqui de Santa Catarina. Que é do Pontão do Céu. Também ajudou. Né? Eu tava tendo até um bloqueio, viu? Artístico do bagulho. Assim. Mas quando chegou lá... Parece que o... O botãozinho do disjuntor ligou. Virou. É. Ligou e saiu, mano. Saiu, parecia que eu tava psicografando. Assim. Vinha, vinha... Muito natural. E a temática... A gente não escolheu essa temática, cara. Ela foi aparecendo. Porque a gente começou a ver... Que... É tipo... Tinha que falar... Não de problemas. É que todo mundo fala de problema, né? Sim. Mas ninguém chega com a solução. A gente falou, a gente tem que mostrar o problema e chegar com uma solução. Exatamente. Então... Vamos... Falar de problemas que a gente tem. Porque... Nós falamos pra só fake, né? Pois é. Então a gente... Meio que fez um... Isso foi muito da hora. Porque a gente acabou se conhecendo mais do que a gente. Né? Respeitando alguns certos pontos. Entendendo outros certos pontos, tá ligado assim. E... E foi, mano... Super natural, assim. Foi um negócio... Que a gente... Quando eu terminava de fazer a letra, eu lia pros caras a letra, assim. Sem ritmo, mas nem os caras. Vai tomar... Vai se fuder. Vai lá gravar essa caralha. Os caras... Porra... Aí eu lembro que os caras... E... Nossa! Você nem chegou no repro, eu já tô arrepiado. Vamos aí, vamos aí. E o mais interessante disso aí, que... Por exemplo, as que tu falam ali de saúde mental... É uma coisa que sempre existiu. Sim. Só que depois veio a pandemia, né cara? E daí... Deu uma aditivada violenta, né cara? Exatamente, exatamente. Pra caralho. Foi meio que uma premonição ali, né cara? Tipo... A gente é meio... A gente fala que a gente é meio cagado, né? Meio cagado. Um exemplo, antes da pandemia mesmo... A banda já ia dar uma pausa... Porque o Vini... É... Tava tendo problemas... É... Com... Então eu pensei, sei lá, sei lá, não sei o que. Ele mesmo chegou pra gente e falou assim... Não dá, eu preciso de ajuda. Ele falou... Caralho. Mãe, você vai ter todo o nosso apoio. E vamos aqui, vamos pro que você precisa, mano. A gente sai correndo num mundão pra gente ajudar. Ele, cara, precisa ficar um tempo fora, né? Uma clínica pra tal, não sei o que. E isso... Não foi... A gente falou assim... Isso foi decidido, tipo... Logo depois do nosso feste do México, que a gente tocou. Logo depois... O Vini entra no... Entra a pandemia... Mano, fechou tudo, não sei o que. Porque tanto que o Vini fala... Mano, eu entrei no bagulho... Um mundo tava de um jeito, eu saí e tava de outro. Sabe? Que loucura. E foi... Foi essa lacuna, assim, cara. Sim. E tudo que acontece com a gente parece que... Que é meio... Pernomeno... A própria Erro Mais 5x5, em 2014, que a gente fez... A gente fez ela antes de estourar as passeatas. Sabe? A gente fez ela bem antes, assim. E quando saiu... Caralho! A galera usou isso como hino. Vamos de uma coisa. Falei, caralho, velho. Olha, mano. As coisas muito... Muito... Aí faz o 3, que é um álbum praticamente voltado às questões... Ou não, como você falou. As questões humanas, psicológicas. De coisas que a gente vê no nosso cotidiano devido a várias coisas, né? Pressão externa, interna. Sabe? Várias coisas. Da pandemia. Onde todo mundo começa a ver isso de perto mais ainda. Quem escuta o álbum hoje fala... Os caras gravaram na pandemia. Ou depois da pandemia. Foi em 2017. Não, né? Acho que o único álbum que a gente defendiu o tema dele antes foi o Seja Pente Nossa Vontade. Porque o Doc In The World a gente fez... Vamos aí, faz uma música aí, vai sair tocando. E o 3 também foi tipo assim, mano. Do caralho, graba. Achei foda, graba. Ah, isso tá uma merda, velho. Vai tomar no cu. Eu tirei também. Pô, isso aí tá tosco, né? É... Guarda saiu o melhor isso aí, velho. Terminou porque a gente tinha um tempo escasso lá pra gravar. A gente tinha um mês. Foda-se. Sabe? Tanto que a gente teve... Gravou. Ainda teve... Teve que gravar alguns solos de guitarra aqui do Brasil. Aí a gente voltou, gravou alguns solos de guitarra. Aí mandou pra dele, mixou, masterizou e mandou pra gente. Mano, a gente soltou. O álbum foi pronto, ficou pronto. Era tipo assim... Ia lançar hoje ao meio-dia o 3. O álbum ficou pronto às 10h30. 10h30. Tipo assim... A gente escutou uma vez, né? E já tinha feito algumas modificações de... Ah, lance de timbre, essas coisas. Sim. De mixagem e tal. Sim. Escutou uma vez. Já era. Não tem o que... Mano, se for... Quanto mais mexe, mais... Se mexer de novo, fodeu. Sabe? Não tem tempo. Não, e nem tinha o que mexer, né? Ficou um baita. Aí soltou. E foi. Tanto que a gente falou, rolou, rolou. Caralho, sabe? Aí foi fora. Eu queria falar um pouco agora sobre as tuas linhas de vocais do 3. Tu usou, claro, a tua marca registrada. Tu escuturada e seus derivados, né? Mas deu pra perceber que tu usou vários vocais limpos, né, cara? Sim, mano. Que ficou muito legal, cara. Porque assim... Na verdade... Bom... Eu me botaram pra ser vocais de metal lá. Porque botaram lá... Você canta bem, canta. É o que a gente tem nos caras. É o que a gente tem hoje. Porque eu não cantava isso. Eu cantava grunge, cara. Grunge. Coisa mais limpa. Tudo com nota. Afinado, assim, cara. Aí eu achava que o som dos caras era muito pesado. Pra botar um bagulho assim. Né? Mas eu sempre, desde o Dock Doer, no primeiro álbum, eu queria colocar um bagulho assim. Mas nunca tive... Nunca achei um timbre legal. Que falava assim... Puta, isso aí é minha cara. Ia ser um derivado dele. E eu não queria soar assim, entendeu? Claro. Aí eu falei, mano... Porque... Eu acho que as bandas que a gente gosta, o vocal tem uma identidade. Né? Não existe uma banda que copia a outra. Quando a banda copia a outra, ela é fake. Assim. Você vê que o bagulho... E ela não vira. Ela dura pouco tempo. Certo. Ela acaba morrendo com a própria imundação que ela faz. Uhum. Então eu falei, mano... Eu fiquei nisso, mano. Eu quero fazer não sei o que. Eu queria botar um vocal mais limpo. Não sei o que. Não sei o que. Aí até que eu fiz o bazinho de vocal. Qual que era, tipo, muito afinadaça, sei pra ela. Aí o Olímpico Adair me chamou de cansa. Isso tá no caralho. Mas agora não é o momento. Vamos dar um passo de cada vez. Senão vai ficar muito discrepante. A galera não vai entender nada. Vai dar um choque muito violento pra galera. Então vamos... Claro. Vamos testar no 3 algumas coisas. E no próximo álbum, aí você pode tacar o... Foda-se. Se você quiser... Não precisa nem ver, mano. Se você quiser... Eu falei, vamos que vamos. Já ele foi fazendo esse degrau, mano. É natural pro ouvido da pessoa. Se falar de bota. Teve uma evolução ali. Agora quando é chocante. É uma porcentagem enorme da bosta. Que bom que tem um cara pra fazer essa mediação, né, cara. Que às vezes a gente... Né... Não... Sai, sai que vai ser foda. Isso, isso. E aí a gente falou, não. Vamos lá segurar. Não tem tempo, né. A gente não precisa desse bagulho pra... Nossa. Se eu fizer um... A gente não precisa provar nada pra ninguém. Aliás, o Adair foi um... Divisogiado. Sexto integrante da banda. Sexto pra caralho, assim. Pra caralho. Até hoje. Mano, eu sempre pensei nisso. E eu sempre gostei de misturar coisas, né. Eu sou um cara que também, além de gostar muito de grunge. Gosto de rap pra caralho. Gosto muito do som brasileiro. Não só samba, pagode. Ou sertanejo. Até assim. Gosto humano. Sempre tira alguma coisinha muito bom. Sempre, sempre, sempre. Claro, claro. Não o cara fica bitolado. Não, não. Aí, mano. Aí você só fica aceitado. Aquela gradezinha. Isso. Aí você não vai querer aceitar nada de novo. Aí sua banda acaba suando igual a fulano. Ou beltrano, entendeu? Então, a gente... Eu sempre pensei nisso. Desde o primeiro dia 1. Ah, se eu quero ser vocal, eu tenho que ser de suar diferente. Não tenho que fazer um bagulho meu. Sabe? Não posso imitar ninguém. Por mais que eu tenha influência, referência. Não, mas assim, imitar é uma coisa, referência é outra. Exatamente. Sabe? E foi pensando nisso aí, cara. Sabe? Vamos estudar tal coisa aqui. Vamos estudar tal coisa aqui. Isso aqui soa legal. Ah! Isso soa muito na trave. Mano, é só tal coisa. E uma pesquisa, né, cara. Um reponto de faca pra caralho. Testando aí. Tanto que os moleques me chamam de caper. De vocal. Porque eu tenho vários timbres de voz, né? Sim, sim. Aí a gente fazia uns bagulho e os caras ficam assim. Faz o timbre 221. O timbre arroba 422. E eu sempre fiz isso pra tal de dinâmica. Porque é uma coisa que eu não gosto de banda de metal. Sempre a mesma linha, o mesmo timbre, o mesmo império. Aí parece que a primeira música é igual a terceira e equilibra a quarta, que é igual a primeira. Aí você fica, tipo, não tem dinâmica. Não tem uma identidade musical daquela música. A gente gosta de fazer uma música diferente da outra. Quanto mais diferente, melhor. A gente fala, caralho, isso aqui tá foda. Mas ainda tem que ter a essência do Project. Ah, isso aqui é Project 46, mas ela tá diferente e tal coisa. Aí a gente fala, aí não é boa. Aí a bola entrou no ângulo. A gente tira a camisa e sai. É isso. Vocês já tocaram praticamente todos os grandes festivais aqui no Brasil. Monsters of Rock, Rock in Rio, Summer Breezy, Not Fast. Na tua opinião, qual os três shows mais fodas que vocês fizeram? Levando em consideração o agito da galera e a performance de vocês no palco. Ah, de performance de palco? Monsters of Rock. Chegou lá com sangue nos olhos, velho. Mano, de um jeito. Monsters. Foi foda, foi foda. Foi um bagulho assim... Uma que a galera votou pra gente estar lá, né? Teve uma votação. Ah. E a gente ganhou essa votação e tocou lá. Mano, a gente entrou no palco, tipo, querendo... Matar? Matar pessoas, assim. Eu acho que o lance de performance... Também teve um show que a gente fez até recentemente, que foi no Polão do Rock. Que foi um absurdo também, assim. Tipo, foi... São vários, cara. Se eu falar das partes boas, assim... Mas os ruins a gente não esquece. Os ruins a gente fica assim... Caralho! O próprio show Rock in Rio pra mim, eu achei que foi meia bomba pra nós, assim. Tipo assim... Porque... Tava muito quente. Muito quente. Tive alguns problemas com broadcast... De... Da galera que tava vindo... Pela internet, essas coisas assim. Que o som não soou tão legal pra essa galera. Mas a galera... O show lá... Foi do caralho. Sim. Mas eu, como cara artista, falei... Pô, velho... Ali, ali, eu sou 65%. Não foi 100%. Sabe? É... Sabe? Acho que a gente foi também... Como era um som curto... Não deu tempo nem de aquecer quando acabou. Sim. Às vezes é meia horinha. É... Meio pau mole. Então, a gente tem esse bagulho assim. Tanto que a gente fala assim... Mano, se a gente for voltar a tocar no Rock in Rio... A gente vai ter que... Tipo... Nós mesmos... A galera foi do caralho. Um monte a gente conheceu a gente lá. Sim. Mas assim... Mas nós mesmos tem que... Tem que engolir aquele Rock in Rio e falar... Agora nós comemos aquilo... Com arroz e feijão. Tem que fazer um bagulho decente, assim. Teve outros shows também que a gente tocou. Tipo... Acho que o único festival que a gente não tocou foi o Paneta Atlântica. Ah, sim. O único, assim. Agora que tá... Santa Catarina tinha no Rio Grande do Sul, agora não tem mais. É... Aí eu... Acho que foi o único que a gente não tocou. Mas o resto a gente ficou todos. Todos, literalmente. Não só do Brasa, mas sim como eventos nacionais. Sim, sim. No Orto Fest no México. Sim. Vim Maquinaria Fest no Chile. Nossa, esse é animal. É animal, porra, velho. A gente chegou lá... Com uma mão na frente e outra atrás. Num palco pequeno, assim, logo da entrada do pico. Eu achei que foi do caralho. Os caras botaram a gente no palco e era entrada no Maquinaria Fest. A galera já olhava. Isso. Não, e às vezes é legal um palco colado. Aí o dono do Maquinaria, ele falou, mano, o que que tá acontecendo? Foi lá assistir a gente. O cara pirou também. Mano, aí o Vander, que é um dos técnicos que são nossos, né? No outro dia, porque a gente fazia outros shows pelo Chile. Ele tava dando na rua e viu um jornal. Tipo, ah, deixa eu ver o que sai. Mano, uma foto nossa. Banda Brasileira faz o Baquinar na Fest de Iabarro. Mano, e a gente falou, mano, eu falei, compra pro meu pai, pro meu avô, compra a tia, comprou tudo. Acho que o jornalista, o jornalista ficou feliz pra caralho. Tinha tudo por encher no fute de jordão. Fazendo o Pablo Escobar, compra todo o jornal de todas as bancas. Mano, e foi foda assim. E foi um show que foi foda também. Foi um show que foi muito enérgico. Tanto que ela viu, ela tem uns flashes desse show no clipe de Acorda Pra Vista. Acorda Pra Vida que tá lá. Então, mano, foi foda, foda. E o calor do Chile, aí o Chile virou tipo como se fosse um estado do Brasil pra nós. Porque a gente tem uma receptividade lá e fãs, uma fanbase muito grande lá. Quando a gente estiver pra lá, a galera fica esperando a gente no aeroporto. Massa. Tá esperando lá, com bandeirinha. Proye! 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 E autógrafo pra caralho. É impressionante. Quais são as tuas influências? E que bandas que tu ouve hoje? Ixi, agora tá a listinha gigante. É... Mike Patton. Fale No More. Ed Vedder. Por Jan. É... Que mais? O... Cory... Não o Cory Teiro, mas o Cory Glover do Living Colors. Que é um... vocal excepcional. O cara é um sampler, mano. O cara que tá tão afinado que você fica assim, parece um teclado. Cara, mano, é muito foda. Também o Cory Teiro, esse hipnótico lógico. É... Que é... São... Vocais, assim, frontmans. Assim, que eu vejo pela atitude de frontmans. Né? Um cara que... Que eu já escutava, mas eu tipo... Tive que ver o show pra entender a paraca. Eu até falei pra ele até mesmo recentemente pro próprio Robert Flynn. Ah, sim. Cara, esse... Ele é o frontman do caralho, assim. Que na verdade o Machine Head é ele, né? Tipo assim, é... Sim, sim. Ele, mano, faz o bagulho todo e o bagulho... Mano, o jeito que ele fala com a galera, sabe? Isso aqui. O Max também. O Max. Eu falei isso com o Max também. Massa. Sabe? São frontmans que... Que você fala, cara, esses caras são o único, assim. O jeito que os caras falam com a galera, a galera responde na hora. E eu sempre procurei fazer isso. Ser um cara que fala e a galera já responde... Sem suar aquele bagulho tosco. Ou apelar, mano. Sim. Essas coisas, sabe? Sim, sim, sim. E... São influências eternas. O Mike Muir do... Suicide of Cyber. Suicide of Cyber. Isso que é, mano. Eu olho pra ele ali... Bom, aquele cara é agito total. Nossa. 300 anos de idade e o cara agita mais que eu, mano. Nossa, cara. É pra caralho, assim. É verdade, é verdade. Mick Jagger. Sim, mano. O cara é... 80 anos, velho. Mano, e o cara... Meu Deus. É a mesma voz. A voz não some. É o Bruce Dickson, que aliás nasceu no mesmo dia que eu. Que massa. Fazer aniversário no mesmo dia que eu. Que legal, velho. Você viu que eu só falei cara que é só o float man. É só os caras que controlam a galera. É esses caras. Quando eu vejo com um vocal que além da potência vocal, o cara controla a galera... Tentar analisar não o lance de... De performance em si. E sim, como ele gera a expectativa, energia. Ele aplica energia na galera pra galera, sabe? Entrar na vibe. Certo. É isso aí. E aí... O Shook Science é... As levadas de... Foi cedo, né? É. Levada de vocal. Outro também foi cedo também. O Sabotage. O Chorão. O Chorão pra no caralho. Assim, pra caralho. Tem umas coisas ali que eu falei mano, vou pegar esse beat aqui, vou inverter ele. Pra ninguém pensar que é daqui né. O Rodolfo do... Que hoje ele é o do Vavra antes né, mas... Na época. Na época o Raimundo. Porra. Cantar a milhão foi com ele cara. Tocar cantando a milhão é... Com muita influência de Raimundo. De bandas que tu ouve hoje. Hoje? Hoje. Electri Mob. Uma banda que tá tocando com a gente. Sim. E o vocal é recepcional. O vocal é muito ignorante. É um nível de... De... Como posso falar? De... Artístico. Um nível também de entrega muito grande. Sim. E eu tenho o maior orgulho de ser o... A gente é brother e eu sou fã dos cara. Cara, assim. Eu tô com uma camiseta dos cara. Ah, que f*** aí. É. É o Electri Mob. Tem uma outra banda que é f*** também. Que tá fazendo muito barulho. No Brasil. Começando a fazer barulho. É o Exit. Que é uma banda de São Paulo. Que é boa pra caralho. Umas bandas novas assim. Da gringa que eu tô escutando. Assim. Mais ou menos. Porque foi... As coisas novas vão ficando muito de plástico assim. Eu tô achando assim. Sim. Mas tem umas coisas que me... Eu escuto que eu falo assim mano. Isso aqui é f***. Isso aqui é... É do caralho. É o Slip Talking. O Slip Talking é o bagulho. Os cara... Uma outra ideia que botaram pro meio do metal. E ficou f***. Sim. Né. A... A... Ginger. Porque eu acho que a vocal canta muito. Canta pra no caralho. A Cripta. Aqui. Porque a Fernanda além de ser uma... Showgirl. Né. Assim. Front woman. É f*** pra caralho. Sabe. E... Hoje. As minhas referências são mais nacionais do que gringas cara. Aí ó. Que massa. Hoje eu vejo mais bandas fodas daqui do que de fora. De fora eu tô achando muito... Mais do mesmo assim. Entendi. Eu acho que depois da pandemia. São poucas as bandas que vieram com uma novidade mesmo. Assim. Uma coisa assim. Caralho. Que... O mesmo choque que teve quando tipo... O Mackie Petal entrou no Feinomore. Que foi assim. Puta. Feinomore já era diferente. Sim. Aí quando ele entrou ele falou. Puta que amarilho. O que aconteceu? Quando o Korn apareceu. Quando o Sisal Vadão apareceu. Claro. Que meu nome foi tipo. Caralho. Sim. Até quando o próprio Struck Science na Sonomi apareceu. Que falou mano. Nossa. Os gringos. Caralho. Que porra é essa? Que que é maracatu? Então. E até hoje os caras são ovacionados. Nossa. Na Sonomi vai tocar fora. Os caras tem que ir fora. Sim. É ovacionado assim. Que banda que abriu as portas pra ti escutar e ser o que tu é hoje? Nirvana. É. Nirvana. Nossa. Foi uma junção. Foi aquela época do Grunge. Eu gosto muito de Porgé. Pra caralho. Mas se não fosse Nirvana eu não conhecia o Porgé. Eu lembro que eu só queria. Eu era ratinho. Aqueles ratinhos. Eu pegava. Tinha esses esquemas pra você trocar a MTV no HIV. No videocassete. Sim. Botava as antenas lá. Assistia com sombra e escambava. Foda-se. Mas o som tava bom e a gente queria assistir. Então mano. Eu lembro da época do Disque MTV. Eu ficava ligando pro Disque MTV. Era tal música. Não sei o que. Mas a banda que me botou. Que um dia falou assim. Eu quero tocar. Quero fazer isso aí. Eu falo. Oi Nirvana. Com certeza. Nirvana e Porgé no paralelo. Assim. Bem. É bem junto. 51 e 49. É. É tipo isso cara. É tipo isso. Mas um cara que se eu tivesse na minha. Eu olhasse aqui. Se eu tivesse conversando com Ed Vedder aqui na minha frente. Eu não ia falar uma palavra. Eu ia ficar me beijando. Eu ficava. Eu ficava tipo. Eu ficava tipo. Eu ia ficar tipo. Eu ia falar. Mano. Eu só quero tocar. Só comentar e já é. Foto na minha cabeça. Isso. Mental. Isso. Quando tu não tá ensaiando. Tocando. Ou viajando né. Quando tu não tá no planeta música. O que que tu gosta de fazer? Eu andava de skate né. Gosto muito de filme né. Eu sou um cara que é. Sinéfico. Pra caralho. Pra caralho. Sou aquele cara que gosta de ver. De ver até o terminal aos créditos. Pô. Pra ver se não tem algum. Algum. As vezes tem filme que passa. E tem mais um. Sim. Não parece isso. Mas eu gosto de ver. De ver os nossos créditos. De créditos. Por ponto de curiosidade. Porque as vezes. Os caras gravaram em perigo. Como eu fui digitar essa porra. Não quero ver. Eu quero. Fanático mesmo. Fanático. Porque tá muito foda. Totalmente de cor. Eu também. Antes de ter. Ser músico. Eu sou editor de vídeo. Faço animação 3D. Motion design. Essas coisas. Então eu sou muito. Gosto de ver essas coisas. Ator. Quem tá na produção. Quem fez o casting. Que foi a. Mano. Eu gosto de ver até. É a. É a equipe. De stunts mesmo. Sabe. Sabe. Que eu fico assim. Nossa. Aquele cara. O mesmo cara. Que fez de outro filme. Então já tem a ver. Com o teu trângulo. Fora do outro projeto. E um monte de letra que eu faço. Eu tenho. E o que que eu faço. Quando eu faço a letra. Eu tento ver ela. Quando eu consigo ver a letra. Eu falo. Agora tá no caminho certo. Sim. Eu tento ver ela no cinema. Como se fosse um filme. Olhando na minha frente. Entendeu. Certo. Aí quando eu vejo todas as partes. Começo. Meio. Fim. Ponto de virada. Tudo certinho. E aí eu falo. Agora ficou legal. Aí eu. Sabe. É. Porque. A arte. Ainda mais musical. Ela tem que criar uma imagem na sua cabeça. Cada um tem um. Ela só sua. Se eu conseguir criar. Na minha. Com certeza outras pessoas vão criar do jeito delas. Claro. O princípio tem que vir de mim. Certo. Eu tenho que precisar primeiro. Do criador. É. Quais são os planos do project. Para o ano que vem. Disco novo. Turnês. Brasileiros. Internacionais. Que que vai sair aí. Já temos uma em vista. Uma assim. A gente vai se infornar no estúdio. Para fazer esses álbuns. Vamos ver. Se a gente vai colocar. Mais um integrante ou não. Né. Se vai ser um integrante fixo. Ou vai ser um cara contratado. A gente não decidiu. A gente nem pensou nisso. Foi o que eu falei. No começo da conversa. Mas o. Vamos lançar essa porra. E a ideia nossa. É lançar. E fazer já. O lançamento. Faz o lançamento. Eu lógico. Praticamente em São Paulo. Algumas cidades aqui. São. Do Brasil. E vai para uma oportunidade da Europa. Cai para uma oportunidade. Aí a gente volta. Ao ter terminado de fazer. A turnê. Praticamente. Um pouquinho maior que essa turnê. Que a gente está fazendo aqui. Hoje. Com mais cidades. Que apareceu mais cidades. Apareceu outras coisas. Então. Sim. E vai aparecer mais shows. Muita gente pedindo. Em muito estado. Que a gente não conseguiu entrar. Né. Porque não tinha data. Ele não ia coincidir. Com verba de. E. Ah. Puta. O cara tem um personador aqui. Para fazer o seu evento. Sim. Puta. Mas agora. A quarta de patrocina do cara. Já foi. Se vocês tivessem vindo. Para colar um bagulho. E fazer acontecer. Como a gente fez. Algumas cidades do Nordeste. Do Sudeste. Do Sul. Né. O Norte também. Mas a gente não conseguiu. Ir para o lado. Centro-Oeste ali. Porque a gente foi. Algum tempo atrás. Mas ainda. Não foi muito forte. Mas quer ir. Para ali. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Sabe. E. Que tem uma. Fanbase grande lá. Mas assim. A logística é muito cara. É mais cara que o próprio Nordeste. E tamo nessa. Tamo nessa. Essas são as ideias. Beleza então. Caio. Muito obrigado cara. Pela entrevista. A Rock Mania fica sempre à disposição. Valeu. Obrigado mesmo. Mano. Ó. Quero agradecer ao Vander né. Que. Chegou para mim. Vamos fazer essa entrevista aí. Vamos. Com certeza. Eu acho que tem que ter. Como falei no começo da conversa. Tem que ter mais Rock Mania. Tem que ter mais pessoas de atitude. Como vocês fazem. Mais coisas. Mais conteúdo criativo. Foda. Sem delongas. Direto e reto. E. Vamos que vamos. Porque. É dois palitos para os cara. Tipo. Ver uma história fake. E não conhecer da banda. A banda. Pode ser. Pode ter um trabalho muito caralho. Mas. A informação dessa coisa. Não chega. Porque. Não tem o VD. Com o de transporte. E vocês fazem isso. De uma maneira genial. Eu acho do caralho. E é isso mano. Valeu Vander. Valeu. Todo mundo. Todo mundo que tá aqui. Tá galera. Legal. Vocês não sabem. Mas tem uma galera aqui. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. A gente tá no lugar. Atrás do Sailor Showcase. Que é um lugar que a galera faz dança. E é o teu espaço aqui da hora. Acho que vocês tão vendo. É tão ventilador aqui. Mas. Valeu. Obrigadão. Valeu. 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 Obrigado cara. Obrigadão. Tamo junto. Obrigado. Um beijinho.